Uma razão fundamental para o desenvolvimento de níveis mais altos de integração é o fato de o cérebro ser plástico, moldável, e capaz de mudar com base em nossas experiências. Esse conceito é chamado de neuroplasticidade e se refere ao fato de que não é apenas a mente, ou a maneira de pensar, que muda ao longo da vida. Naturalmente, isso acontece, no entanto a neuroplasticidade diz respeito a muito mais. A arquitetura física do cérebro se adapta a novas informações, reorganizando-se e criando novas vias neurais com base no que a pessoa vê, ouve, toca, pensa, pratica e assim por diante. Qualquer coisa que prestamos atenção, qualquer coisa que enfatizamos em nossas experiências e interações, cria novas conexões no cérebro. Aonde a atenção chega, os neurônios se excitam. E, onde os neurônios se excitam, eles se conectam. A neuroplasticidade provoca algumas perguntas muito interessantes para os pais, como, por exemplo, que tipos de experiências ela cria para seus filhos. Sabendo para onde e como devem atrair a atenção dos filhos, os pais têm a capacidade de criar e fortalecer conexões importantes no cérebro deles. Mas é crucial que eles pensem sobre essas experiências e sobre que conexões esperam provocar nesses cérebros jovens. Aonde a atenção chega, os neurônios se excitam. No estado cérebro que diz sim, quando se excitam, os neurônios se conectam de maneiras construtivas, mudando e integrando o cérebro. Assim sendo, se você estiver lendo com seu filho e perguntar, por que você acha que essa menininha ficou triste? Estará lhe dando a chance de criar e fortalecer a empatia e o circuito de engajamento social em seu cérebro. Simplesmente dando atenção a essa emoção, você estará criando o circuito de autoconhecimento. E, quando você conta piadas ou charadas, está dando atenção ao humor e à lógica, ajudando a desenvolver esses aspectos da personalidade de seus filhos. Da mesma maneira, expor seus filhos à humilhação e a críticas excessivas, de sua parte, da parte de um professor, treinador ou qualquer outra pessoa, abre novas vias neurais que afetarão a autoestima deles. Esse estado cérebro que diz não criado numa interação com você também pode desenvolver o cérebro, mas então ele não estará se desenvolvendo de forma integrada. Sabendo para onde e como devem atrair a atenção dos filhos, os pais têm a capacidade de criar e fortalecer conexões importantes no cérebro deles. Mas é crucial que pensem sobre essas experiências e sobre que conexões esperam provocar nesses cérebros jovens.